É necessário você olhar e dizer assim, ele não está no estúdio perfeito, mas aqui não é o lugar que faz, mas assim é a palavra. Acabei de fazer esse vídeo, estou lutando contra as trevas para fazer esse vídeo. Realmente o mundo está levantando o bezerro da prostituição, assim como aconteceu lá no livro de Juiz, capítulo 8. O mundo está perverso, as práticas mundanas, a imoralidade, os prazeres desvanceliciando o movimento em Cristo, ou seja, o movimento da prática da obediência. E realmente ninguém vai falar sobre esse assunto, ninguém tem coragem para falar sobre isso, mas eu não estou vivendo para mim, eu vivo para o Senhor. E a minha vida é como sacrifício vivo ao Senhor. Então eu quero falar hoje sobre shortinhos curtos, que é a febre hoje. Eu sei que muitos de vocês vão estar irados comigo, é claro, a pomba gira vai manifestar em você, né? É claro que ela precisa se defender de alguma prática, né? A imoralidade sexual se aumentando, a promiscuidade levantando o seu império, e nós aqui como os defensores da verdade, vamos ficar calados? Claramente que não. Mas muitos que pregam meio a verdade, é claro que vai passar desapercebido. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui, que você compartilhe esse vídeo e dê seu like, e ponha aí os comentários no final, vê o que você também concorda, porque eu acho que nós, como os defensores e embaixadores de Cristo, temos a obrigação de defender aquilo que é certo, que ela é justa, que ela é correta. Independente se você gostar ou não gostar, como os adúlteros de segundo, três, quatro, cinco casamentos, não tolera a verdade que Cristo nos ordenou, a prática do primeiro e não o segundo casamento. É claro que vamos encontrar pelo meio do caminho aí, adversidades, pois o mundo está se corrompendo a cada dia mais, e nós como luz, eles vão querer nos apagar. Mas, é claro que nós, como os defensores dela, vivenciamos o mundo de trevas e vamos continuarmos raiando a nossa força, na força e na grande luz. Queria que vocês abrissem a Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 33, eu ensino rápido, na verdade não é só ensino, é só um alerta do que eu vou falar aqui, tá certo? Eu acho que nós precisamos, quem nos liberta é a verdade, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá certo? Então é o que nós vamos falar sobre o tema hoje. Está escrito assim, no livro de Juízes, capítulo de número 8, versículo 33 ao 34. Meus irmãos, o que aconteceu aqui com os israelitas, a conta em que voltaram a se prostituir, é o que está acontecendo hoje na terra. As mulheres, principalmente, é lógico que homens também são sensuais, a Bíblia diz que os que estão insensuais não têm o Espírito, e é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz em Atos 2, que desceu o Espírito e o mundo não pode receber. Então, quem tem anda de short e curto e não tem Espírito Santo, é claro que não tem. Porque quem anda na vaidade da sua própria beleza, e também na promiscuidade, esse não tem Espírito, porque isso é ação carnal. Segundo o livro de Efésio de Gálatas, diz que uma das situações de fruto do Espírito é a imoralidade sexual. Nós estamos falando de morais, imorais que não herdarão o reino dos céus. Estamos falando de pessoas que vão queimar no fogo do inferno. Estamos falando, não eu julgando, mas a palavra julga. Eu estou somente interpretando a palavra em forma de vida, assim como Cristo também foi a palavra, o verbo se tornou em vida. A Bíblia diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus e habitou entre os homens e se fez carne, ou seja, uma palavra vivente para alertar todos os homens e mulheres, enfim, para a condenação eterna. Nós estamos falando de uma prostituição. O que é quando uma pessoa usa shortinho curto? O short curto hoje veio através do baile funk, o funk que é uma música promíscua, promíscua, totalmente desequilibrada, que foi feita no inferno sim, pode gerar polêmica, não vou falar isso, não importa, está entendendo? Que os funkeiros se arrependam também, porque não tem massagem para bandido, para ladrão, para funkeiro, para prostituta, nem para pastor que anda errado. Porque não é porque nós hoje estamos no evangelho que todo mundo aqui é santo, tem muita gente no evangelho podre também. Então, o que nós estamos falando aqui é sobre a verdade. Se você não aceita a verdade, você é da mentira. Então, ó, escuta, engole que dói menos. Então, através dessa liturgia do funk, nasceu o shortinho curto. Todo mundo ali começou a explodir bastante no Rio de Janeiro, as cariocas, porque o clima é quente, 40 graus, vamos colocar um shortinho curto, porque parece um clima de biquíni, brinca de praia. A questão não é essa, a questão é que nós estamos um Deus que nos criou. E ele é contra toda a prática de moralidade sexual que leva em consideração os shortinhos curtos hoje. Hoje, mulheres casadas de shortinho curto, hoje jovens, crianças de shortinho curto, mostrando as nádegas, mostrando as pernas. Então, vamos dentro da Bíblia, você, eu e a Bíblia, vamos ver quem está certo. O que ela fala sobre isso? Qual que é o pecado de lascivia? Qual é o pecado de lascivia quando você usa um shortinho curto? Primeiramente, quando você usa um shortinho curto e você vai até a padaria, você pode destruir uma família em silêncio. Como uma menina de shortinho curto pode destruir uma família? É simples. Jesus disse que a cobiça vem dos olhos. E se um homem cobiçar uma mulher e colocar no coração a cobiça, ele já deitou com ela. Então, imagina que você usa um shortinho curto e você vai até o mercado. Os homens cobiçaram você. Então, se os homens cobiçaram você, você matou um homem. Você matou uma alma. Você levou uma alma em adultério para o fogo do inferno. Através do seu corpo. Através das suas pernas. Através do seu bumbum aparecendo, que hoje parece calcinha e shorts. Então, você levou a condenação final. Você levou esse homem para o inferno. Através do seu corpo. O que que apóstolo Paulo diz em sua carta? Ele diz em sua carta que o corpo não é para instrumento de perdição. E o que é instrumento de perdição? É usar o teu corpo para destruir família. É usar o teu corpo para destruir jovens. Para masturbar pensando no seu bumbum. Ah, e eles me olharam. Eles me olharam coisa nenhuma. Se tivesse de vossos bens, não teria tanta aparência assim. As vestes que a Bíblia diz em Timóteo para que a mulher seja honrada. Então, as meninas de hoje, as jovens de hoje, estão destruindo famílias de 10, 15 anos. Claramente também que o homem tem que vigiar. Eu acho que o homem, acho não. O homem também tem que se colocar no lugar. Mas é claro que vocês também vão ter a parte da condenação. O que que Paulo diz em suas cartas? Por isso que o livro de provérbios está escrito assim. Provérbios 23, 26 ao 26 ao 27. Meu filho, dai-me o teu coração e mantém os seus olhos em meus caminhos. Pois a prostituta é uma cova profunda. E a mulher pervertida é um poço estreito. Então, a perversão vem do short curto. Toda mulher que usa um short curto e um homem que leva o short curto é a perversão. O que que é perversão? É quando você sai da justiça divina e leva outros a caírem na sua injustiça. Então, perverte. Ou seja, perverte é muitos. Então, quando ele fala para olhar os olhos somente na justiça e não nessas coisas, nessas práticas legiongentas, ele está dizendo para guardar os seus olhos. Pois Jesus disse, se os seus olhos foram bons, todo o seu corpo será bom e luminoso. Mas se os seus olhos foram maus e tenebrosos, todo o seu corpo também terá tenebroso. Mas para ajudar isso, as jovens do Brasil estão andando nesses shortinhos curtos e curtos que estão aí levando milhões para o fogo do inferno. São bailes funk, pessoas rebolando até o chão. MC querendo brigar com o outro, falando que é mais bandido que o outro. Então, nós estamos vendo realmente os demônios montados na coluna de vocês e esperando vocês saírem do corpo para levar a alma de vocês para o Hades. E esse profundamento inferno de condenação que há um dia se revelar a todos os homens. Então, eu creio de vocês, se vocês não se converterem, se vocês não se arrependeram dessa prostituição, o espírito do inferno virá buscar a alma de vocês. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Para se arrepender dos seus maus caminhos. Pois a prostituição, a imoralidade sexuais, segundo a Bíblia Sagrada, os imorais não herdarão o reino dos céus. Por que ninguém fala disso? Porque não tem Espírito Santo para bater de frente. São um bando de pastores covardes que até as suas jovens da igreja usam short e curto depois do culto. Então, saia no culto e short e culto depois do culto. O pró-culto, ele é realmente escandaloso. Em vez de você ficar mordendo a linguinha e fazendo o número 2 no Facebook, se coloca como uma mulher de Deus e como uma mulher íntegra e de oração e temente ao Espírito Santo. Então, o que Paulo diz em Romanos capítulo 13, no verso 13? Não sou eu, você pode ficar até bravo. É o diabo que está deixando você nervoso. Deixando você brabona, olhando para mim. Satanás não vai gostar da verdade, claro. Ele é das trevas, como que ele vai gostar da luz? Está escrito assim, em Romanos capítulo 13, versículo 13. Comportemo-nos com decência. Está escrito em Romanos 13, 13. Comportemo-nos com decência. Como quem age na luz do dia. Não em orgias, em bebedeiras, nem em imoralidade sexual. E depravação, não em desexiste inveja. Então, Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 13. Não é para andar em imoralidade sexual. Não é para andar em bebedeiras. Não é para andar em depravação. Isso é depravação. Short e curta é depravação. É imoralidade sexual. E a Bíblia diz que os imorais não herdarão o reino de Deus. Então, essa roupa não veio daqui. Essa roupa foi planejada na mente do ímpio, do presunçoso, do imoral. Jamais um estilista vai fazer algo para fazer com que a obra de Deus e a palavra de Deus seja blasfemada. Não veio do céu, veio do inferno. E tudo que vem do inferno, o povo acata. Se faz aqui uma estrelinha, todo mundo quer fazer. Se faz outra estrelinha que todo mundo quer fazer. Mas você perguntou para Deus se pode. Quem é o dono de nossa alma? Quem é o dono do universo? Não é você, é Deus. E deve ser respeitado. O Senhor deve ser adorado na sua formosura, no seu poder e respeitado as suas obras. O poder da sua palavra que liberta o homem, que tira o homem do craque, que tira o homem do vício e leva ainda para o céu. Então, nós temos que respeitar o limite do espírito. Porque as prostitutas e os prostitutos não herdarão o reino de Deus. Está certo? Como um homem sem camisa na rua. Como um homem com camisa cavada. Como um homem de bermudão, trazendo seminalidade. Porque a perna não é para... A Bíblia diz que não é para outros. A perna é para sua esposa. E a perna da sua esposa para o marido. Então, não adianta. É realmente a epidemia do Brasil. É a epidemia. Vão levar milhões de jovens para o fogo do inferno. Deus condenou Sodoma e Gomorra por causa das práticas de imoridade sexual. E Deus vai condenar vocês. É um aviso do Espírito Santo para a tua vida, minha jovem. Se você não sair dessas amizades. A sua amiguinha não vai tirar você do tormento. Os demônios vão rasgar você lá embaixo. A pombagira vai te rasgar lá embaixo. Não existe modinha. Sai da modinha. O Senhor está te chamando agora. Vocês dizem pregar a verdade. E deixe essas jovens morrerem. Nós precisamos resgatar essas jovens do inferno. Eu estou fazendo esse vídeo porque Jesus te ama. E Ele quer te salvar dessa mentira, dessa imundície, da imoralidade sexual. Porque é realmente algo que Deus condena. Deus chamou Israel de prostituta. E por quê? Porque parou de obedecer os mandamentos da santificação. E é isso que nós temos que falar. É isso que nós temos que alertar. São milhões de jovens indo para o fogo do tormento. Jovens com tudo tatuado dizendo não é bandido, não é bandido, não é bandido. E está enganado. Quando levar os tiros na cara, sair do corpo, seus amigos vão poder te ajudar. O teu baseado não vai ter para o teu bolso. É você e as suas obras. O Exu da morte vai vir buscar a tua alma. Então você vai ficar sozinho. Vai ficar sozinho naquele lugar de tormento. E Deus quer mudar a tua vida. O Senhor quer mudar a tua história. Mas Ele está te avisando. Saia. 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 Eu sei quem está com o meu lado agora, meus irmãos, fazendo esse vídeo. Eu sei que nessa noite Deus me falava comigo. Avisa, avisa, avisa eles. E vocês precisam ser avisados disso. Então, essa irmã de jovens, meninas de 12, 13 anos, de shortinho curto. E ali andam em 3, 4, risadinha. Irmão, que espírito está dentro de vocês. Filhas de pastores andando de short curto. Pastores, suas filhas dão um mau exemplo. Irmãos, mulheres, dizem missionárias. A sua filha está dando um mau exemplo. A Bíblia diz que vai pregar a palavra de Deus. Você tem que consertar a tua casa primeiro. Como que você vai consertar a casa dos outros se sua casa está desordenada? Então, a prostituição. A imoralidade sexual. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Está me arrepiando aqui, meus irmãos. Apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E saiam, fujam das imoralidades sexuais. E saiam, fujam das imoralidades sexuais.